Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu Que quando tô feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, cada um por si O ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, cada um por si O ponto final, às vezes é o começo e não o fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Não tem mais arrepio Melhor terminar, não tem mais arrepio Melhor salt e o caminho Amar laut, é o começo e não é a ser Que sim, melhor um por si